Olá pessoal, mais um vídeo agora para complementar um pouquinho o anterior que eu andei comentando sobre a água. Bom, a pergunta que ficou faltando naquele vídeo, na questão, é se eu devo ingerir apenas água ou outros líquidos também vão suprir. Bom, pela minha experiência, na parte energética, na percepção energética, eu acredito que nós devemos ingerir apenas água, certo? Ou basicamente água durante o dia, duas, três, quatro vezes ao dia, água pura, água mineral, água fervida, certo? E essa água é que o nosso organismo vai usar para se purificar e para se repor as suas reservas, o seu conteúdo de água do corpo. Então isso é fundamental. A ingestão de outros líquidos é interessante, mas tem uma outra destinação, uma outra função. Por exemplo, chás. Eu gosto muito de chá, tomo bastante, vario bastante, né? Também o chá que eu estou tomando, dificilmente tomo apenas um deles, né? Só que o chá, ele tem uma função específica, dependendo do chá que você está tomando. E essa função que o chá traz agregada, ela gera um consumo de energia nosso, gera um trabalho energético, certo? Então é diferente de tomar água pura. Um suco também é bom, né? Além de repor a água, hidratar a água, com mais vitaminas, minerais e assim por diante. Mas também é diferente. Também vai gerar uma outra função no organismo. Aquelas águas com gosto, com até algumas odorizadas que tem, se não me engano, né? Totalmente dispensáveis, né? Totalmente dispensáveis. Muitos produtos químicos não vale a pena consumir esse tipo de produto. Refrigerantes, os mais diversos, são bons em determinadas situações, certo? Não sou radical a ponto de achar que uma Coca-Cola, uma Pepsi-Cola, uma Fanta, alguma coisa assim, seja algo terrível para o organismo. Não. Em algumas situações, são muito bons, né? Ajudam a digestão. Adoro lasanha com Coca-Cola, adoro pizza com Coca-Cola ou com Pepsi, dependendo da época, né? É um saborzinho diferente um pouco da outra, eu gosto bastante. Mas são momentos, né? São uma refeição aqui, outra mais lá diante, uma vez por semana, e olha lá. Muito raro, na verdade, até. Então, o refrigerante ajuda, né? Assim como a cerveja também, que eu não sou muito fã de cerveja, não gosto muito. Mas numa situação de muito calor, alguma coisa assim, às vezes, quando a gente está com amigos, um copo de cerveja, uma latinha de cerveja, também não vão causar nenhum grande mal ao nosso corpo. Um vinho, já é bom, eu gosto de tomar vinho, né? Principalmente um tinto ou um branco frisante também, mas também, ocasionalmente, assim, às vezes, acompanhando uma refeição, no máximo isso. Certo? Então, esses outros líquidos têm a sua utilidade, né? Têm a sua validade e são prazeres que o corpo também precisa se permitir. Sem excessos, sem excessos, não vão causar nenhum mal. Chimarrão cai como um chá, né? Cai de classificação de um chá, certo? E outros líquidos aí que a gente pode citar já são totalmente dispensáveis, né? São mais por alguns prazeres ocasionais. Então, a gente fica mais ou menos assim entre a água e o chá, que é o mais comum, certo? Aquele chá industrializado que a gente compra no mercado, né? Tipo chamate, chá verde, alguma coisa assim, são muito ruins, são muito ruins, têm muito produto químico. Mais atrapalham e dificultam o corpo do que beneficiam. Então, aquele chá feito em casa com a erva natural ali, tudo vale a pena, certo? Só que, reafirmando, se você puder tomar apenas água pura, várias vezes ao dia, é a melhor escolha. Certo? Se o seu objetivo é equilibrar o seu corpo, purificar a sua água interna, trocar essa água, né? Repor a água que a gente perde, um suor ou alguma coisa assim, o ideal e o mais recomendado é uma água pura. Certo? Se você for reikiano, segure o copinho um pouco, né? Ou a garrafinha entre as mãos, aplique um reiki na água antes de ingerir, que vai também trazer um benefício adicional. Ok? Então, esse era um complemento sobre o consumo de água e outros líquidos. Obrigado. 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 Obrigado.